Eita menininha, a partir de agora você vai curtir Maurício Lima Gravando seu primeiro CD em ritmo de arrocha Diretamente aqui do Boteco do Pinte Em Coqueiros Horizonte Paredinha Golf do Amor Alô Micael, grava aí papai Só vim me desculpar, eu não vou demorar Eu vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai mudear, mas vou ter que contar Faz muito tempo que eu menti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca disse na vida E se eu continuar assim, eu sei que ele te ama de verdade A culpa foi minha e a responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Quem tem que respeitar nessa cidade? Amante, não tem lar Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança em véu Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou Se ama de verdade, a culpa foi minha E a responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante, não tem lar Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança em véu O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante, não tem lar Amante, nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante, não usa aliança em véu Amante, não usa aliança em véu Isso é ao vivo Maredinha, golfinho do amor Gravando tudo, meu amigo do Antônio CD Grava aí Vamos, meu amigo Jackson Não diga-se Cinco dias para dez minutos Eu não te vejo Maurício Lima, virou O relógio conta as horas Enquanto eu conto Você luz Os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Já nem sei Que até ponto eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar E já pensou O aconselhado que se agençoando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou O aconselhado que se agençoando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você aparece Eita, menina Isso é Maurício Lima, ao vivo Diretamente do poteco Pintem Em Horizonte, por que nós? Se um dia, uma hora, dez minutos Eu não te vejo Relógio conta as horas Enquanto eu conto do cedo Todas as vezes Que eu não me dei A saudade acumulando, acumulando Já nem sei Que até ponto eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar E já pensou O aconselhado que se agençoando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou O aconselhado que se agençoando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece O aconselhado que se agençoando Se apaixona, coração O nome dele é Tontônio CD Grava aí Meu amigo Jackson Diretamente de Aquinas Tontônio CD Tontônio CD Gravando Maurício Lima Alô, Tiana Aquele abraço Pega meu violão Um copo de cerveja Um whisky e um cigarro Eu não vou nada bem Vim minha ex mexendo Outro dentro do carro Não sei por que Me ligou Saudado Carente Fora Tanto Querendo lutar Eu não fiquei com ninguém Desesperado Teria demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei voz por você Mais uma vez Se meu coração deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado No meio da rua Me deixe que sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui doido Seja por acreditar E ainda me amava E agora amava Que droga de amor É isso que eu senti Onde eu era o amor De sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado Pra você Pega meu violão O copo de cerveja O uísque e o cigarro Eu não tô nada bem Vim minha ex mexendo Dentro do calor Não sei por que me ligou Com saudade E aí que tá doido Fora do querendo Eu não fiquei com ninguém Esperando Subluia demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei voz por você Mais uma vez Se meu coração deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado No meio da rua Me deixe aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora falo Que droga de amor É isso que eu senti Onde eu era o amor O amor de sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado Pra você CEDES ESTOURADOS Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Com o som do ponta-fala Tocando o fórum pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta da rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na falta Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Com o troncão E ela foi Que tá rojeita Tô nem vendo Pode crer Você merece Um prêmio Da rojeita Tô nem vendo Pode crer Você merece Um prêmio De mulher Mas quantita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher Mas quantita do mundo Um coração que é vagabundo 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 Você é Maurício Lima ao vivo Grava aí, Doutor, em CD Ao vivo Diretamente no boteco do Pint Aqui em Horizonte morreu Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-fala Tocando o fórum pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na farra Desgarra o faz de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Com o troncão em CD E da roxeta E da roxeta Voltei vendo Voltei vendo Vagabundo 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 Você de lá e eu de cá Mas lá do mesmo céu Em distância cruel Eu assisto o tempo passado Tendo-me em dispersão Bailando o celular Metade do meu coração Só quer te ter de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço De eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nestas horas Meu sorriso é passageiro E é raiz que eu percebo A falta que me faz você Nestas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tanto me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ter de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Para eu amar alguém de novo Para alguém de novo Em mim só existe você E nestas horas E nestas horas Meu sorriso é passageiro E é raiz que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas Eu nem ligo pra dinheiro Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir Eu só preciso de você E nestas horas Meu sorriso é passageiro É raiz que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas Eu nem ligo pra dinheiro E eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir E eu só preciso de você De você De você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas já deixou a boca errada Lembrou a boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha cometa Porque se alguém perfeita Que você tanto espera Eu era Eu era Alô, oh, oh, oh Alô, oh, oh, oh Um, oh, 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 oh Um beijo Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve sentido Aí lembrou de mim Não teve sentido Alô, oh, 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 oh Mas já deixou a boca errada Lembrou a boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha cometa Saber se alguém perfeita Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeita Que você tanto espera Eu era Eu era Deixou a boca errada Lembrou a boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha cometa Saber se alguém perfeita Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeita Que você tanto espera Eu era 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 Sente aqui comigo Nos alva E vamos começar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá ingo de água abaixo Se deixa virar relaxa Debora ou apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xingam quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê nove novembro e liga o som Não vê novembro e liga o som Diz que não tem nada bom Que só desfaça o cego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Quem em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se souber o que te incomoda Eu te iria fazer feliz Fiz o que pude Mas sou se incomodado é que se mude Você que vai tomar A decisão Grava ainda, dói Destina Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez seja preciso usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo É Maurício Sulim ao vivo Travando meu primeiro CD Ao vivo em ritmo de sereta Grava aí, Tontão de Sene Saí, já que comigo não sova E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor da íngua de água abaixo Se deixar virar relaxe Deborar o apagofogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê 90 e liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o cego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que mude Mas não se incomoda Até que se mude Ao vivo Você é quem vai tomar Na decisão Agarra no Facebook Vai! Sinta Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido Desse jeito Não tô aguentando Ui! Sinta E pare de uma vez Com esse delírio Talvez seja preciso Usar o lírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Eita, menino O nome dele é Dom Antônio Cedes Gravando Eita, bandão O melhor de Maurício Lima ao vivo Se apaixona Meus amigos de banho É hora de ir Não dá pra ficar E não me desculpar Tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Meus amigos de banho É hora de ir É hora de ir Maravilhão E brilhar E brilhar de amor Caindo os braços Se eu O nosso caso É cura Reboção Amor que foi Direto Ao coração Seu coro tem Amor Que me aquece Seu beijo Me enlouquece E me mata De paixão O meu amor já ligou Minha amiga Minha amiga De amor Vai nos braços Seus O nosso caso É pura Reboção Amor que foi Direto Ao coração Seu coro tem Calor Que me aquece Seu beijo Me enlouquece E me mata De paixão Isso é Maurício Limalvin Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Tá de ponta cabeça Não entende Como te perder Deu uma sensação De estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal De amor Acredito Eu duvido Que você Não me ama Eu duvido No calor De secar Eu duvido Que os teus sonhos Não chamam Por mim Acredito Se apaixona Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Vai me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade Que eu vim Do que eu sinto Eu não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nesta hora Que o amor só se perde Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade O que eu minto O que eu sinto Eu não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nesta hora Que o amor só se perde Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Eu amo de verdade Música Ela tentou usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela eu não sei Você Ela quase ficou entre você e eu E eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase Eu tive de volta daqui até Martim Se Deus vem soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, é outra dele Se Deus vem soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, é outra dele Maurício Lima ao vivo Ela tentou usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela eu não sei Você Ela quase ficou entre você e eu E eu disse quase, só quase Entendeu? E pra explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus vem soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, é outra dele Se Deus vem soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, é outra dele É uma minha, é outra dele É uma minha, é outra dele Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traço de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gostou Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o bem Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traço de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gostou Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me entrou e jogou fora o curso Grava aí, doutor Sinei Entre sem ser seu amigo e não ser nada Prefiro não ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que deu aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Poder ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Oi Você é Maurício Lima Viva Doce e mil dezoito Entra em ser só seu amigo e não ser nada Prefiro não ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, quanto é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Poder ficar tão perto assim na sua boca e não poder beijá-la Mas se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia, justamente este dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo Grava aí, doutor CD Estourou papai Golfe do amor Bora, mija Bora, mija Bora, mija Alô meu peito gritando te amo Alô meu amigo, Nathson Lima pra você Alô meu peito gritando te amo 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 Mão de terra Um asteroide picante Que torna o salmão de terra Ecliptória nesse teu olhar Em quatro elos perdei tua mão A latimouca no banheiro Vai embora tua criação Em outro jeito não se estimularia A sua criação Alô, Matheus, é íngulos E foi o silêncio que abdôs no meu Ele é o planeta flutuante que esmar de flor Um asteroide picante Que torna o salmão de terra Um asteroide picante Ecliptória nesse teu olhar E quatro elos perdei tua mão A latimouca no banheiro Vai embora tua criação De outro jeito não se estimularia A sua criação E foi o silêncio que abdôs no meu Ele é o planeta flutuante que esmar de flor Um asteroide picante Que torna o salmão de terra Um asteroide pequeno Que torna o salmão de terra Oh, 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 Oh Se é Maurício Lima ao vivo Gravando o meu primeiro CD ao vivo Em ritmo de seresta Totonho Ceveres, grava aí Renda Em seu dinheiro que eu quero viver Em seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta pra eu te esquecer Quanto vale o homem para amar você A minha profissão é sujar e mudar Eu quero um pagamento para me deitar Se eu tô com você extraordinário E do seu amor e nele eu não preciso Alô, meu amigo Jonas, o rei do polimento de Fortaleza Oh, meu amigo Jonas, o rei do polimento de Fortaleza O rei do polimento de Fortaleza Oh, meu amigo Jonas, o rei do polimento de Fortaleza Oh, meu amigo Jonas, o rei do polimento de Fortaleza Baby, baby, baby Baby, baby, baby E agora sucesso novo Maurício Lima, pra você 2018 Alô, amigo Márcio Veículos Eu não acredito mais no amor Eu não acredito em paixão O alguém que diz que me amou Me deixou aqui na solidão Me fazia juras de amor Me beijava com muita emoção Foi embora e me abandonou Acabando com meu coração Agora ela pede pra voltar Até parece a dona da verdade Diz que sofreu por me abandonar Que não aguenta de tanta saudade Vai desilusão pra longe de mim Sem o teu amor sei que vou sofrer É melhor assim Vai desilusão Não te quero mais Seu amor é bandido Foi tempo perdido É tarde demais Totonho Zé Negra Raíba Paixão Maurício Lima Tocando seu coração Eu não acredito mais no amor Eu não acredito em paixão O alguém que diz que me amou Me deixou aqui na solidão Me fazia juras de amor Me beijava com muita emoção Foi embora e me abandonou Acabando com meu coração Agora ela pede pra voltar Até parece a dona da verdade Diz que sofreu por me abandonar Que não aguenta de tanta saudade Vai desilusão pra longe de mim Sem o teu amor sei que vou sofrer É melhor assim É melhor assim Vai desilusão Não te quero mais Seu amor é bandido Foi tempo perdido É tarde demais Vai desilusão Pra longe de mim Sem o teu amor sei que vou sofrer É melhor assim Vai desilusão Vai desilusão Não te quero mais Seu amor é bandido Foi tempo perdido É tarde demais Mais uma vez Meu coração Meu coração esquece tudo Que você me fez Eu volto desse amor Insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Pra saber o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo Com você Nesse desencontro Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse exigir Sem o que é você Toda vez que eu volto Eu te vencer Como se a saudade fosse A coisa mais legal E eu chegando cedo E como louco Pra dizer que amo você E me leve Pela vida Pela vida Coração Como os versos Para a intenção Volto pra você Volto bem Não importa Seu sonho Pela vez Cada volta É o bem começo Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo Com você Nesse desencontro Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Amo você Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada São colegas de provisão São colegas de provisão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que chorar Tem que sofrer Aprender e não a dar valor Ao nosso amor Deixando pra trás Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Que não voltam mais de mim Amizade Amizade abandonada Amizade abandonada Amizade abandonada A um grande amor E o que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender e não a dar valor A nossa amor A nossa amor A nossa amor A nossa amor Pior que nos manifesta Depois que você � Depois que você foi Vibora A solidão Entrou, Trancou, abana E não me deixa Let's know Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já tentei Tu faz Apenas o meu sorriso Então cê graça Não espera daqueles money Sem sua tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida E o que? Vida vazia Sonda de sul voar Nublado Vento chegando Pode se voar Vida vazia De sentimento Norte sem choro Nuno apontou Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça não há nada que desfaz Sem sua tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer? O dia fraco já foi embora foi tudo O que é que eu vou fazer pra você voltar? O que é que eu vou fazer pra minha vida? O que é que eu vou fazer pra mim? O que é que eu vou fazer pra mim? O que é que eu vou fazer pra mim? O que é que eu vou fazer pra mim? Onde sem choro, no amor, eu não aguento.